Olá irmãos, olá amigos, hoje é quarta-feira 27 de abril de 2022 e estamos nos encontrando mais uma vez nessa semana e você que não pode vir ao culto, está impedido, por favor assista esse vídeo reflita e deixe um pouco a correria da vida e ore ao Senhor, derrame a sua alma perante o Senhor, colocando ali suas alegrias, suas tristezas, seus desafios e certamente o Senhor haverá de conduzi-lo antes de lermos alguns versículos da palavra de Deus, gostaria de orar com vocês oremos nosso Deus, nosso Pai, agradeço-te no nome de Jesus por este momento de comunhão com os irmãos por este momento de reflexão da Tua palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas pedimos-te a Tua bênção não podemos deixar também de pedir por este mundo pelo nosso país, pelas nossas autoridades continue conosco, perdoa-nos os nossos pecados oramos no nome do Senhor Jesus, amém gostaria de refletir um pouco com você sobre alguns versículos que estão no Salmo 73 a partir do versículo 23 que diz assim Todavia estou de contínuo contigo Tu me seguraste pela mão direita Guiar-me-ás com o Teu conselho e depois me receberás em glória A quem tenho eu no céu se não a Ti? E na terra não há quem eu deseje além de Ti A minha carne e o meu coração desfalecem Mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre Pois eis que os que se alongam de Ti perecerão Tu tens destruído Todos aqueles que apostatando Se desviam de Ti Mas para mim Bom é aproximar-me de Deus Pus a minha confiança no Senhor Deus Para anunciar Todas as Tuas obras Gostaria de conversar um pouquinho com você Sobre o assunto Não é bom se afastar de Deus Gostaria de começar perguntando Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com o Senhor? Como é que você está No seu relacionamento com Deus? Seria bom você pensar nisto? Nesse Salmo 73 O salmista comenta um pouco sobre a vida Daquele, do descrente E ele diz que Se olharmos do ponto de vista humano Dá até para sentir inveja Mas depois ele volta-se para si mesmo E diz assim Essa boa vida do ímpio Vai terminar É só para viver aqui E ele conclui que A garantia que ele tem Nesta vida Uma garantia de continuidade De comunhão com Deus Além desta vida Então ele conclui que Apesar das dificuldades da vida Vale a pena estar com o Senhor Vale a pena confiar no Senhor Então na verdade Os versículos que eu li São a conclusão Do raciocínio do Salmo Então ele conclui dizendo que Vale a pena continuar com Deus Valeu a pena ele ter optado Ter se convertido A este Deus tão maravilhoso Ele diz assim Todavia eu estou Contínuo De contínuo contigo Tu me seguraste Pela mão direita Ele está dizendo que Ele não só está em comunhão com Deus Mas que Deus o segura Deus não o deixa cair Essa é uma realidade Era uma realidade na vida dele E é uma realidade Na nossa vida Depois ele diz assim A quem tenho eu no céu Se não a ti E na terra Não há quem eu deseje Além de ti Ele está dizendo A minha vida está centrada Em Deus No céu eu tenho Deus E aqui na terra eu desejo Deus E eu continuo Nesta convicção É pena que O nosso tempo é curto Tenho que continuar Ele diz assim A minha carne E o meu coração Desfalecem Mas Deus é a fortaleza Do meu coração E a minha porção Para sempre Ainda que a minha carne E o meu coração Sejam fracos Deus é a minha porção Deus é a minha porção Depois ele diz assim Agora ele comenta Quanto Aqueles que Se desviam de Deus E eu quero reforçar A ideia aqui Não vale a pena Se desviar de Deus Não vale a pena Abandonar o Senhor Você que está se afastando De Deus Por favor Volte para o Senhor Renove a sua confiança No Senhor Renove a sua fé Em Cristo Repense sobre o dia Que você aceitou Jesus E volte para o Senhor Porque ele diz assim Pois eis que Os que se alongam De ti Perecerão Tu tens destruído Todos aqueles que Se apostatando Se desviam De ti Ele está dizendo Que aqueles que Se desviam do Senhor Serão destruídos Fracassarão Então Só vence aquele Que confia no Senhor Aquele que caminha Com o Senhor Aquele que deseja O Senhor Aquele que busca O Senhor Aquele que está Firme no Senhor Mesmo nos momentos Difíceis Haja momentos Difíceis Haja momentos Difíceis Mas ele disse assim Vale a pena Eu continuar com o Senhor E é maravilhoso Ver Ele dizendo assim O Senhor me segura Pela mão direita Vale a pena ver assim Ele dizendo Eu desejo o Senhor Eu só desejo o Senhor Vale a pena ouvi-lo Dizer assim A minha comunhão É uma comunhão De contínuo Com o Senhor Aí Depois que ele fala Aqui Dos que se apostatam Dos que se desviam Aí ele volta Para si mesmo E conclui o Salmo Dizendo Mas para mim Bom é aproximar-me De Deus Para mim Aqueles que se desviam Mas para mim Eu tenho achado Bom me aproximar De Deus Vale a pena Colocar a minha Confiança no Senhor Eu pus a minha Confiança no Senhor Deus Para testemunhar As tuas obras Então para contar Aos outros O quanto Deus é bom E tudo o que Deus Tem feito Querido irmão Querido amigo Não é bom Se afastar De Deus E eu quero usar A letra daquele Ineto que diz assim Como está Sua vida com Deus Como está Sua vida com Deus Não é bom Se afastar De Deus Se ajoelhe agora Ore ao Senhor Derrame o seu O seu coração A vida está difícil As lutas são muitas Para o Senhor Não existem portas Fechadas Peça a Ele Que abra as portas Da vida E que principalmente Abra as portas Do teu coração Para que a luz Do céu entre Lá diz a palavra Eis que estou A porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Em Apocalipse 3 20 Abra a porta Do seu coração Não é bom Se afastar De Deus Que Deus abençoe A sua vida Seja uma benção Nas mãos de Deus Amém